Inscreva-se no canal Marcantes Sade Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sempre Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sempre Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Seresta Seresta É o presidente Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Essa tá no repertório novo do presidente Machuca Playboy Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o pé Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero De novo O meu desejo É imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o pé Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu E surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor Eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal Eu me sinto mal Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi bom Foi bom Desculpa Eu te chutei Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um troncha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi bom Desculpa A cara de palma Deve saudade Eu te chutei Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas tem saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá, Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Ai, Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar no trobo negro Hoje eu vou te amar Nesta batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila agitar Nessa peça eu tô curtindo meu amor O Globo Negro é esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com um trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com um trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver E aí E aí A noite quando acordo olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado